Olá galera que acompanha o canal Dicas da Carol Espaço Presentes e tô passando aqui pra gravar esse vídeo pra vocês, pra mostrar quais são os primeiros produtos que eu coloquei na promoção da Black, tá? Esses produtos eu vou colocar na promoção a partir da segunda-feira. Alguns eu vou soltar no domingo e a maioria na segunda-feira. Os primeiros serão esses kits aqui da Avon, esse kit aqui, eu gravei um vídeo sobre ele, quem não viu, corre lá nos meus vídeos pra ver o vídeo que eu gravei sobre esse kit aqui. Esse daqui eu peguei em promoção, preço bem bacana, e esse daqui também eu peguei em promoção. Então, o que eu fiz? Eu fiz média de todos esses kits aqui e eu vou conseguir vender eles a R$19,99 cada um. Um preço ótimo, tenho certeza que vai vender rapidinho. Então, eu só tô passando aqui nesse vídeo pra mostrar pra vocês quais são as primeiras promoções que eu vou fazer aqui na loja, pra vocês terem ideias aí do que vocês vão planejar pra próxima semana. Então, o que eu fiz? Juntei todos os valores que eu paguei desses kits, dividi pela quantidade, aí eu obtive o valor, a média, né, do custo dos produtos e a partir dessa média eu defini qual o valor que eu vou vender pro meu cliente. Então, cada kit vai sair a R$19,99. E aí, como que vocês estão? Estão empolgados pra semana da Black? Deixe seu like, seu comentário. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Tô tentando postar vídeo todos os dias. Espero que vocês estejam gostando do canal e até o próximo vídeo. Tchau!